E aí, meus amores, tudo bem? Eu sempre trago vocês pra fazer as coisas comigo quando eu tô trabalhando, né? Tô gravando? Ah tá, já tá em 10 segundos. Olá, saudades, voltando pro canal, repegando as coisas, né? Em mãos. Foi um momento difícil de tempestade, mas tá se passando o nevoeiro, né? Aquelas nuvens horrorosas estão indo embora. Com a graça de Deus. Tô aqui lavando a minha geladeira. Gente, sabe o que eu percebi? Essa geladeira, ela quase não dá gelo, ela praticamente não suja. Ela suja se você sujar, vai de acordo com você, né? Eu acho que passou o meu niver e eu não dei uma passadinha de pano nela. Aí nisso de abre geladeira, de pega não sei o que, entorna não sei o que. Então minha geladeira, do meu aniversário pra cá, eu percebi que ela tava imunda e ela não tava, não estava. Tive que tirar muita coisa de geladeira, tipo, botaram muita coisa na geladeira, entornaram muita coisa na geladeira, porque eu não fiz nada, quem fez foi o povo, né? Então, sujou bastante e eu tô criando coragem pra lavar hoje, porque não tinha condições, não tava conseguindo nem banho tomar. Não, tava tomando banho sim, pelo amor de Deus. Ai, eu não acredito que esse produto já tá acabando. Gente, não é esse aqui. Eu sempre compro o Veja, tá? O Veja multiuso, que fala, né? É, Veja. Veja desengrossante, sei lá que de acha é isso. Eu sempre compro esse, só que dessa vez, eu comprei um diferente pra testar. Eu acho que ele é muito espuma, sabe? Ele é muito espuma, não é como o Veja. Mas é bom, babado, viu? Não vou falar pra você que é melhor que o Veja, mas é muito bom. Mas também é uma coisa que não é. Olha como dura, não dura não. Porque com o Veja, o Veja como não é espuma, ele se espalha mais, né? Eu quando limpo a geladeira, eu boto o cloroforme. É cloroforme? Não, cloroforme pra defunto, né? Como é que é o nome daquele negócio lá que... Ai, eu esqueci o nome. Tem um trem lá que você passa que é anti-odor, e biriri, bararão. Eu uso aquilo ali também. Eu faço uma água com sabão, e biriri, passa aquilo. Deixa eu tirar minha meia que eu vou começar a lavar aqui, senão vai me sujar toda. E aí eu tô lavando e botando os puteiros em ordem do meu aniversário, que as coisas não estavam muito fáceis, e tô ajeitando aqui agora. Ai, mas é uma coisa que eu não sou muito legal não, tá? Agora, vamos lá. A geladeira, ela é muito grande, gente, essa geladeira. Meu Deus! Eu acho que se a gente colocar um corpo ali dentro, picar em dois, o corpo cabe em dois ali dentro e fica congelado por um bom tempo, viu, querida? Passada com o tamanho dessa geladeira, eu fico chocada. E esses dias eu tava lendo um comentário, eu falei, ah, eu não tô dando muita atenção. Na realidade, eu não tô nem lendo mais os comentários, mas uns tempos atrás eu li, tá? E quem tá me ajudando muito com essa coisa de comentário é o Alex, alexandrina. Ele apaga os comentários até antes de eu ver os comentários capciosos, maliciosos, sabe? Porque as pessoas acham que a gente, por mais que a gente não ligue, a gente acaba absorvendo aquela energia, né? Então, o Alex tá sendo muito importante pra mim. Agradeço sempre ele por apagar esses comentários antes de eu ler. Pra não me fazer mal, né? Já não tô com a cabecinha muito boa, me recuperando agora. Aí tem que ficar ouvindo determinadas coisas. Não é uma coisa legal. Mas isso aí, eu não tive como não ler. A pessoa tava falando que eu fico chorando, reclamando da vida, mas eu tenho tudo do bom e do melhor. Como se eu não pudesse ter, tá? Que eu tinha que me pôr no meu lugar, começar a ajudar o próximo e fazer isso. Se você ver o que eu tenho hoje, eu poderia ter o dobro se eu não tivesse ajudado ninguém. Só que eu não consigo. É da minha alma, é do meu coração. Jamais vou deixar de ajudar o próximo se tiver o meu alcance. É impossível você ver alguém passando determinadas situações e não fazer alguma coisa. Só se você não tiver alma, não tiver coração, não tiver amor por ninguém. Ó, vou dar um exemplo pra vocês. Vocês sabem quem é a Mariana Munhoz? Vai lá no meu Instagram e procura lá. Se vocês não acharem, a Mariana Munhoz é uma mulher trans, cantora, ativista, que faz tudo pelo próximo por qualquer um. Pede ração pra cachorro, pede ração pra gato, marmitex, comida pra quem tá precisando. A Mariana corre atrás. E ela deixa de fazer as coisas dela pra ajudar o próximo. E esses dias ela tava desesperada que ela não tinha o dinheiro da gasolina de ajudar o próximo. Eu falei, Mari, pelo amor de Deus, como é que aconteceu? Ah, eu tô toda apertada, amiga. Esse mês foi um mês que eu tive que ajudar muita gente. Não trabalhei, como eu trabalhei a cabeleireira, cantora, não tive condições. Fiz uns trabalhos que é pra receber, pra daqui a receber daqui a um ano, daqui a três meses, que é prefeitura e biriri, bareré. E eu tô todo apertado. Eu até fiz no meu Instagram um post, porque a Mari ajuda muita gente, gente. A Mari, na hora que ela estiver precisando, nós temos que socorrer. A Mari ajuda muita gente, muita gente. O Alex ajudou ela, porque ela tava precisando de ração. Aí eu falei, mas tá tudo bem aí? Tá tudo certo? Você tá precisando do quê? Ela falou, Luiz, eu tô com a prestação do carro atrasada. As contas aqui não tá em dia. Peguei e falei pra ela, Mona, mas sabe o que eu queria? Ela falou pra mim, eu o quê? Queria o da gasolina que eu tenho que entregar umas roupas. Eu falei, bicho, você tá aí numa merda? Você tá pensando em botar gasolina pra entregar roupa pros outros? Eu entendo isso tudo, tá? Só que eu também entendo que ela não tá numa situação bacana pra tá, né? Infelizmente, ela tem que pensar nela também. Ela tem que pensar nela. Isso acontece quando a gente tem um coração bom, tá? Ai, Anitta. Gente, vocês não tem noção quanto Anitta é incrível. E quando tem um coração bom. Então não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito. É assim que funciona. Quando você gosta, quando você ama, quando você ama seu irmão, seu semelhante, seu próximo. Você não consegue ver ninguém mal. Acaba que você tira do seu pra dar pros outros. É uma realidade. Gente, não podemos tapar o sal com a peneira. Anitta! Não podemos tapar o sal com a peneira. Essa é a real. E isso não dá o direito de ninguém também vir aqui. Vamos lá, vamos voltar ao assunto. E falar que eu não posso ter as coisas. Isso aqui nada foi roubado. Isso aqui tem o meu suor. Isso aqui foi trabalhado. A geladeira eu ganhei de presente, tá? Mas o resto eu comprei. Toda essa discussão, porque a pessoa viu que eu tenho uma máquina de lavar. Sempre quando eu conquisto alguma coisa, eu gosto de fazer um resumo. Eu gosto de apresentar pra vocês. Eu gosto de falar pra vocês se vale a pena, se não vale, o que eu achei. Se vocês pararem pra prestar atenção, eu parei de fazer isso, porque tem gente que não aceita que você tenha conquistas na sua vida. Gente, eu passo meus apertos, como você, como qualquer outra pobre prestação. Tudo que tem aqui dentro de casa, fora a geladeira, foi comprada na prestação. A minha última aquisição foi a minha máquina de lavar e secar. Ó, a máquina já vai fazer o quê? Tem quatro meses que a máquina tá comigo. É isso, quatro meses que a máquina tá comigo. Tem quatro meses. Aí eu ia fazer um resumo, mostrar pra vocês o quanto é bom, o que pode, o que compensa, o que não compensa. Só que a gente fica assim. Poxa, eu faço uma coisa dessa, o povo acha que eu tô ganhando bilhões e não é, tá? Eu que não venha ralar o meu aqui não. Como eu fiquei esse período fora aqui, porque assim, eu trabalho hoje pra comer mês que vem, tá? Como eu fiquei praticamente 20 dias fora do YouTube, mês que vem eu praticamente já tô fudido. Mês que vem eu tenho que entrar em empréstimo. Porque eu não tenho dinheiro. Não tenho, sou sincera. Aí o povo vem falando, não é, não é, faz parte da vida. Fiquei doente, aconteceu um monte de coisa, eu não posso me dar o luxo de ficar doente. Entende? Então é isso. Eu tenho direito a ter minhas coisinhas assim. Nada disso de só travesti chorando, me enganando na pobreza extrema, matando, roubando. Ah não, tem que ver travesti prosperando também. Tem que ver travesti andando pra frente. Eu sou uma dessas. Eu sou uma dessas que Deus está iluminando o meu caminho. Devagarzinho eu tenho conseguido o meu espaço. Devagarzinho eu estou prosperando. Entendeu? É, vamos lá. Não devo satisfação disso pra ninguém, tá? Mas vou falar. O Curupira Móvel, uma explicação pra vocês, rapidinho. O Curupira Móvel eu comprei há muitos anos. Eu tenho um Curupira Móvel vai fazer quatro anos. Quatro anos. Tem um ano que eu vim mostrar o Curupira Móvel pra vocês, ou menos. Entendeu? Quando eu mostrei o Curupira Móvel pra vocês, ele já foi quitado. Aí quando eu mostrei, a pessoa via que eu estava passando aperto. Falava assim pra mim assim. Vende o carro. Vende o carro. Ué, não tem carro. Vende o carro. Meu carro foi comprado a prestação. Eu não dei um real de entrada. Paguei juros. Estava pagando juros absurdos. Absurdos. Pra me ter o carro. Mas estava, graças a Deus, conseguindo pagar tudo direitinho. Recebi o dinheiro de um processo. Com o dinheiro desse processo, eu fui lá. Já quitei o carro. Com a graça de Deus. Tirei aquela geladeira daquela prestação das minhas costas. O carro hoje é meu. Tá quitadinho. O carro eu uso. Eu penso nele como um investimento com o futuro. Tentei dar o carro e troco de uma casa. Não rolou. Tentei vender o carro pra dar de entrada de prestação num apartamento. Não rolou. Vocês acompanharam tudo isso comigo. Então meu carro, eu vejo ele como um investimento da minha casa. De alguma coisa própria pra me sair do aluguel no futuro. E carro pra mim nunca foi close nem luxo. Se vocês não sabem, eu comprei o carro por causa da princesa. A princesa começou a ficar mal. Começou a ficar velhinha. Quando eu vi que eu comecei a ligar pra táxi, táxi, táxi. Ninguém queria levar porque ela é porte grande. Que eu tinha que ficar me humilhando pros outros. Eu falei, não, vou parar de me humilhar. Eu nem sabia se eu ia conseguir porque eu não tinha um real no bolso. Eu falei, mulher, se eu ficar minha gerente que eu amo, do Santander, consigo comprar um carro aí? Aí ela falou, o banco liberou pra você. Vai lá e compra. Aí eu fui e comprei um carrinho. Veio. Curupira móvel. Que me serve. Meu bebezão tá lá fora. E que comecei a levar a princesa pra esses lugares. Foi por isso que eu comprei o carro. Porque senão eu não tinha comprado o carro, não. Mas a princesa tá velha, precisava e precisa ir pra vários lugares. A princesa é grande. Não é qualquer um que carrega. Então hoje o carro foi comprado pra ela. O meu carro só sai da garagem pra fazer compra. Pra ir lá. A Monique, que a Monique pede pra me ajudar ela a fazer as coisas. Só nisso. Eu não... Você não me vê em giro, dando... Não vê, não vê. Você não vê, gente. Não vê. Carro pra mim é necessidade. É urgência. Ainda mais a gasolina tá na oito reais. Você tá maluca? Fumou pedra? Comeu bosta? Não rola, parça. Então... As pessoas, às vezes, elas não param pra prestar atenção, né? No que fala, no que vê. Quer tomar conta da sua vida financeira, mas não entende de nada e não sabe na real o que tá acontecendo. Não é verdade? É, não sabe. Tudo que eu comprei aqui foi na prestação, meu amor. Tudo que eu comprei aqui foi na presta. Porque pobre é prestação. Se a gente não compra as coisas assim, na prestação a gente não consegue nada. Entendeu? Não consegue nada. Então não venha achar que eu só vou vir aqui chorar, chorar pitanga, que tá tudo ruim. Obviamente eu passo pelos meus apertos, pelas minhas, né, dificuldades, como até você aí de casa passa. É uma coisa normal. É uma coisa normal. É uma coisa normal. Quando eu falo pra vocês assim, ó... Os membros do canal me ajudam pra caramba. Os membros do canal não me ajudam pra luxo, tá? Os membros do canal me ajudam a pagar o meu aluguel, que é o meu aluguel garantido, tá, gente? Eu pago R$900 de aluguel. Os membros do meu canal... Beijo, meus amores. Eu tenho que me fazer mais presente pra vocês. Vou fazer alguns conteúdos só pra vocês, tá? Os membros do meu canal me ajudam muito. Vocês não tem noção quanto o membro do canal faz diferença na minha vida. Aí o que vem do YouTube, que você ganha de views, que você ganha de pix, você paga suas contas. Por exemplo, pago a prestação da minha geladeira, da minha geladeira, da minha máquina de lavar. Entendeu? Então, não é que ela tá ganhando milhões, ela tá esbanjando. Não tô não, meu amor. Não tô não. Eu tô pagando R$400 de prestação da geladeira. Vocês mecam a geladeira? A geladeira eu ganhei, caramba. Tô pagando R$400 da máquina e eu tenho que mostrar... Eu decidi que eu não tô nem aí pro que o povo fala mesmo, não, cara. Que o povo se lasque. Eu vou mostrar pra vocês... Vou fazer um vídeo mostrando pra vocês a minha máquina de lavar. Eu fiz um vídeo na época mostrando o meu fogão, lembra? Eu vou mostrar o meu fogão hoje pra vocês, num vídeo. E vou mostrar também a máquina de lavar. Por que que eu vou mostrar meu fogão? Quem lembra do meu cooktop, que eu fiz um vídeo aqui? Eu vi várias pessoas comprando cooktop e aquela tampa de cima tá explodindo. Então, eu quero muito falar sobre isso. E quero mostrar minha geladeira, né? Minha geladeira. Caramba, mano. Se esmeca a geladeira. Você tá fazendo alguma coisa errada com a geladeira? Acho que é porque eu tô lavando ela. Confirmou. Então, eu vou fazer uma resenha mostrando aquilo ali. Porque vale a pena. Vale a pena. Só que aí você faz uma coisa dessa pra passar pra vocês. Não é close. Não é... Se você faz uma coisa dessa, as pessoas se indignam. Fala aí pra você... Ah, vai arrumar o que fazer. Entendeu? Baixe o pau-cudo, capeta. Não vem encher meu saco aqui não, que eu já tô sem, querida. Já estou sem. Olha, essa geladeira, eu também tenho que fazer um resumo dela pra vocês, hein? Tenho que fazer um resumo dela pra vocês. Porque muita gente comprou fogão quando eu fiz o resumo do fogão. Agora eu vou fazer um resumo dessa geladeira. Porque eu já tinha metido pau nessa geladeira no futuro. Que ela já me deu muito problema essa geladeira. Muito problema. E depois eu vou explicar isso pra vocês. E vou falar se compensa e se não compensa comprar uma geladeira. Né? Dessa. É isso, meus amores. Estamos aí de volta. Vamos fazer vídeo até mostrando as pregas do Edi. Quantas tem, se tiver alguma ainda. Agora eu vou lavar aqui. Vou passar água nisso aqui. Botar pra escorrer. Depois botar dentro da geladeira. Pra botar as coisas pra não estragrar. Estralagrar. Pra não estragrar. Estragar. Amo vocês. Estou de volta. Obrigada por vocês estarem presente na minha vida. Vocês são maravilhosos. E eu estou devendo pra vocês agora o resumo da geladeira. Do fogão. E da minha máquina de lavar. Pra vocês verem que maravilha dos deuses. Você, mulher, aí você vai entender o que eu estou falando. Quando vocês verem a minha resenha da máquina de lavar. Tá bom? Beijo no coração. Tizia está de volta. Beijo.